Atena 8 O jornalismo da região com responsabilidade e credibilidade. Você ouve aqui, na Antena 8FM. Jornal da 8. Estou de volta, 9 horas e 5 minutos. E vamos que vamos. Tem uma pauta aí, mandei até para você. Uma entrevista que a gente vai ter agora. Em tempos de crise, se vê com muita frequência casos de pessoas que perderam o emprego e usam as suas verbas recisórias para tentar empreender, abrir uma empresa. E a Figner alerta que empreender não é uma missão para qualquer pessoa. E que ocorre muitos casos em que a ideia de empreender se transforma em pesadelo. Figner aponta que empreendedores têm de necessariamente ter perfil para fazê-lo. Além das aptidões pessoais, é preciso disposição para se reinventar, fazer novos cursos, reunir novos conhecimentos, para não cair nas armadilhas e entrar numa roubada. E é o que muitas das vezes você, Estênio, conseguiu trazer até mesmo essas conversas de empreendedorismo, de sentar, bater um papo com o empresário e uma outra situação, quando você era presidente da Associação Comercial. Exatamente. E esse posicionamento aqui está mais do que correto. É o dia a dia. A pessoa às vezes recebe um dinheiro que ele saiu da empresa, ou o que seja, e ele, eu vou te dar um exemplo, a pessoa às vezes é um bom mecânico numa oficina, ele é um bom mecânico e ele cisma de sair de lá e montar a empresa dele. Aí o que ocorre? Ele quebra, ele perde todo o dinheiro e volta a ser empregado de novo. Por quê? Porque não se preparou, ele não tem aquela afinidade, ou ele não é empreendedor, entendeu? Não tem o... Então por isso que a mortalidade das empresas... Ele só quer, né? É, a mortalidade é muito alta, o índice de mortalidade de uma empresa aberta, ele está sendo muito alto ainda, mas está melhorando, tem muito trabalho sendo feito pelas associações comerciais, no modo geral, SEBRAE, SESI e assim vai. E as pessoas têm que buscar esses conhecimentos, né? Exatamente. Inclusive, por isso que nós marcamos de conversar com o Fred Figner, que é o psicólogo coaching especializado em treinamento e desenvolvimento. Bom dia, Fred, é um prazer falar contigo aqui no Jornal da Oito. Bom dia, Fábio Ferreira, bom dia, Stênio. É um prazer falar com você e com os ouvintes aí da Antena Oito FM. É exatamente isso que a gente está falando, né? A ideia de abrir um negócio não é só a ideia de abrir um negócio, tem que... É uma série de fatores, né? Exatamente, né? Em algum momento da vida, ser dono do próprio negócio passa pela cabeça da maioria das pessoas, dos brasileiros, mas aí aposentar a carteira de trabalho e assumir de vez essa função aí de empresário, não pode contar somente com a vontade, né? É um empreendedor e tem que ter aí, tem que estar atento aos quatro P's, né? Que a gente pode pensar antes de abrir um negócio, que é a questão do produto, que é o processo, a praça que ele vai estar inserido, tem mercado para aquele que ele deseja montar, analisar o preço, como ele vai fazer essas promoções e o prazer de ter aquele negócio. É muito comum as pessoas, elas verem uma oportunidade de negócio e quererem montar o seu empreendimento, mas não ter paixão pelo produto ou pelo serviço. É isso que eu gostaria que você dissesse para a gente, Fred, na questão, por que que nós vemos tanta gente assim, quebrando a cara, né? Na hora, ah, vou montar um empreendimento, vou arrebentar. Eu já vi cara que veio aqui, principalmente para a praia, né? Para o litoral, falou assim, ah, vou montar um comércio e eu vou arrebentar, eu vou quebrar a concorrência, eu vou quebrar todo mundo que está aí. E o cara que quebra a cara em três, quatro meses? Então, Fábio, somente ter o dinheiro para montar um empreendimento não necessariamente é sinônimo de sucesso, né? As pessoas têm que lembrarem que elas não nascem empreendedoras, né? É de acordo com a interação com a família, com os amigos, com o trabalho, com a sociedade, que ela vai desenvolvendo essas características. E aí, o primeiro ponto é a questão do desejo de realização. Se ela tem paixão e ela tem motivação pelo produto, pelo serviço que ela vai oferecer, ou uma loja, enfim. Os empreendedores, eles são pessoas inquietas, eles estão sempre preocupados em melhorar. Então, ao contrário do que se pensa, você não estaciona no seu ponto comercial. A todo momento você busca cursos de informação. Você também tem que ter a questão dos riscos calculados. O mercado, hoje em dia, ele é bem severo. E planejamento, né? As pessoas, elas esquecem que não adianta só você optar pelo seu sonho, mas sim planejar, fazer um plano de negócio antes de investir o seu capital. Uma outra coisa que acontece bastante também, é o empreendedor, ele geralmente coloca os familiares, como ele não tem recurso para pagar profissionais no momento inicial do negócio. E a gente tem que lembrar que todo negócio existe um determinado perfil. Se é um comércio, tem que ter um perfil com habilidade em venda. Se é uma prestação de serviço, você tem que ter aí uma habilidade em atendimento. Então, é muito comum esses empresários, esses empreendedores iniciantes, eles não terem essas informações e aí prestar um serviço ou no ponto de venda, ou como serviço, de forma que vai ser um serviço que não vai ser adequado à realidade atual. E gostar de ser livre, gostar de não ter autoresponsabilidade, ser uma pessoa que não vai depender de ter cobrança. E tem muita gente que não funciona dessa forma. Ok. O Fred é externo agora que está comentando contigo. Então, essa questão do plano de negócio, isso é um ponto muito importante. Você consegue detalhar um pouquinho mais no seu modo de ver o que é o plano de negócio? Vamos lá. O plano de negócio é uma ferramenta, uma metodologia. Ela vai te ajudar a traçar um retrato fiel do mercado, do produto. E seguindo o passo a passo, né, nesse plano de negócio, ele vai te orientar quais são as etapas que você deve fazer para poder montar o seu negócio. Ele vai te dar dicas importantes da construção, vai te dar ferramentas para você preencher e para você perceber e fazer uma autoavaliação. E, claro, dependendo da necessidade, você vai buscar um especialista. Eu, como profissional, que trabalho com coach, muitas vezes já peguei coach, vamos entender coach como cliente, com uma rescisão com valor interessante, mas que não estava de acordo com o perfil desse cliente. Então, durante o processo de coach, a gente percebeu que ele não tinha as habilidades necessárias para empreender. Ele tinha o capital, mas ele não tinha as habilidades e as competências que eram necessárias para empreender. E aí, ele fez uma autoavaliação e decidiu voltar para o mercado de trabalho. Então, o plano de negócio associado, muitas vezes, ao processo de coach, que é o processo de autoavaliação, que é o processo de se conhecer mais e conhecer os seus pontos como profissional, empreendedor, é muito importante para que você não tenha aí uma decepção de prejudicar o seu orçamento. Às vezes, muitas vezes, uma rescisão que você trabalhou a vida toda para poder obter uma estratégia equivocada pode deixar isso tudo a perder. Quando você comenta aí que não tem aptidão para o negócio, ou às vezes a pessoa não tem aquele perfil, isso seria colocado de que maneira? Um exemplo aí que eu lhe dou, uma sugestão que eu estou pensando aqui. Às vezes, a pessoa quer montar um café, mas ela não sabe fazer café. Então, quer dizer, ela não tem o domínio daquele produto, daquele tipo, eu vou montar uma empresa de prestação de serviço de faxina, ou vou montar uma empresa de uma prestação de serviço de elétrica, mas ele não domina, às vezes, todos os pontos. Às vezes, ele pode até ser um eletricista, ele está montando uma empresa de elétrica, mas aí ele não tem o domínio administrativo. Seria essa a questão do conhecimento básico da história toda? Também, também. Um ponto importante que a gente tem que avaliar é o seguinte, algumas pessoas, por exemplo, têm uma atividade profissional estabelecida e têm um recurso e querem investir e não vão estar à frente do negócio e aí não entende nada do negócio. É um grave erro. Então, por exemplo, além do conhecimento do produto, do serviço do eletricista, ou da área de vendas, ou da área de faxina, enfim, independente do outro conhecimento de internet, hoje em dia, que as pessoas montam muitas lojas virtuais, são características essenciais para o empreendedor, que é a agilidade na tomada de decisão, ele tem que ter capacidade de tomar decisões, tem que ser focado em resultado, essa é uma outra habilidade, tem que ter orientação para custos, as pessoas geralmente acham que é só ficar na frente do negócio, na área comercial, porque entendem que são bons comunicadores, mas esquecem a parte de orientação para a questão financeira, resiliência, que seria justamente você conseguir passar pelas adversidades que o mercado tem em todos os momentos de tensão e continuar em pé, tem que ter senso de urgência e a visão do todo, que é o que a gente chama de visão sistêmica, você conseguir ver o negócio, não do ponto de vista departamental, mas sim conseguir ver o negócio como um todo, então essas características, vamos colocar essas habilidades, elas são fundamentais para você ter sucesso no negócio, um outro ponto também, o empreendedor a todo momento tem que estar em treinamento, ele tem que estar fazendo cursos para estar se aprimorando, então esses cursos vão garantir que o profissional também, o empresário esteja sempre atento àquilo que está privilegiando o mercado, então você vai ter equipe, um curso de gestão de pessoas, de liderança, se ele vai ter um negócio, então de repente fazer um curso também de marketing, finanças, operações, são treinamentos que são indicados, além do plano de negócio, para que a todo momento você esteja se questionando qual o melhor caminho para você levar aí o seu empreendimento. Nessa questão de curso, de treinamento, lógico, ninguém faz nada gratuito, existe uma parte gratuita que tem algumas entidades que fazem e fomentam esses cursos para uma melhoria contínua, não só melhoria contínua, como também às vezes para você ingressar. Você daria sugestões de que cursos, ou que órgãos, ou quem deve ser procurado, na sua opinião, que você já viu, que já deu certo, para que a pessoa inicie, lógico, com o passar do tempo ele vai ter que procurar um profissional que vai ter que ser pago por isso, tudo, mas inicialmente para ele dar um primeiro início de um pontapé de um negócio pequeno, para iniciar, para começar com pouca coisa, qual a sua sugestão? O próprio plano de negócios você consegue encontrar na internet gratuitamente, tem como você obter essa ferramenta. Existem muitos cursos e muitas matérias também sobre os temas que eu citei agora de forma gratuita, então você pode, tem algumas instituições que oferecem cursos online que não cobram, então a minha dica seria, se você vai ter equipe, fazer um curso ou entender um pouco mais sobre a questão da liderança, marketing e vendas, a gente tem muito material produzido hoje em dia atualmente, também como curso, a parte de finanças, e muitas vezes também, você pode até não ter a oportunidade de fazer um curso pago, enfim, buscar um profissional para poder te ajudar, mas você pode ter, de repente, e provável que tenha na sua rede de contato, no seu network, profissionais com essas características, com essas características que vão te ajudar a entender, por exemplo, você pode ter um parceiro contador, ou uma pessoa que você conheça da área de recursos humanos, e você pode pedir ajuda, olha, eu estou empreendendo agora, é meu primeiro negócio, sei que você é da área de recursos humanos, quais dicas você pode me dar, logicamente falando de profissionais com referência. Correto. Fred, eu quero agradecer muito a sua participação aqui com a gente, no Jornal da 8, na Rádio Antena 8 FM, quem está falando com a gente é o Fred Figner, você é nosso ouvinte aí, ele é psicólogo, é coach, especializado em treinamento e desenvolvimento. Agora, você também faz palestras e também esse atendimento pessoal, empresarial, para que a pessoa possa ter esse conhecimento direto. Como que a pessoa pode contactar você, como que a pessoa pode entrar em contato e querer saber um pouquinho mais, ter algumas dicas que eu acho que é muito importante. Como que faz? Tem uma plataforma na internet, algum canal no YouTube ou Facebook, o que você pode passar para a gente? Claro, claro. Eu trabalho tanto com atendimento de coaching, orientando os empresários a melhorar a sua performance, quanto também treinando as equipes, melhorando as performances ou por meio de palestra. O meu site é www.fred.figner.com.br e a minha página profissional também. Pode entrar em contato, que eu vou ter o maior prazer em orientar naquilo que for possível e também desejando contratar os meus serviços, esses são os caminhos. Correto. Fred, eu quero agradecer muito a sua participação aqui com a gente, agradecer demais o Anderson Passos, que tem reservado aí diversas pautas muito interessantes aqui para o Jornal da Oito e colocar sempre aqui a nossa emissora à sua disposição para conversar com a gente, para debater, para conversar e esclarecer muitas das vezes essas questões que são tão importantes, né, Stênio? São dicas interessantes para passar para a população, né? Sim, muito importante e nada melhor do que falar com quem é conhecedor da matéria, né? Então é importante isso aí. Muito obrigado, Fred. Eu que agradeço, tenho um excelente resto de dia. Um abraço a todos vocês. Nove horas e vinte e dois minutos, a gente faz uma pausa, o nosso intervalo de apoio, voltamos já. O Jornalismo da Região com responsabilidade e credibilidade. Você ouve aqui, na Antena Oito FM. Jornal da Oito. O Jornalismo da Região com responsabilidade e credibilidade.